Já imaginou como seria transformar as práticas produtivas da sua empresa para deixá-la mais sustentável, competitiva e eficiente? A gente imaginou. Por isso criou o programa Minas Sustentável. Uma iniciativa do sistema FIENG para transformar a sustentabilidade em um ótimo negócio. Com o Minas Sustentável, as indústrias mineiras recebem um amplo mapeamento de impactos ambientais e sociais, além de capacitações, ações educativas e assessorias para que consigam implementar a gestão sustentável de forma prática, rentável, ecologicamente correta e socialmente inovadora. Porque ser sustentável nos negócios é isso. É equilibrar desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente e comprometimento social. É ver a sua empresa se tornar mais competitiva, com maior valor de mercado e mais atraente aos olhos do consumidor. Uma empresa que faz a sua parte para conservar energia, reutilizar a água, reduzir e reciclar resíduos, reduzir as emissões de carbono e crescer com responsabilidade social. Uma mudança muitas vezes pequena na forma de gestão, mas capaz de gerar grandes resultados. E isso é mais simples do que você imagina. É fazer como Moema, Elvécio e Mauri. Com a ajuda do programa Minas Sustentável, eles aprenderam a transformar processos operacionais em soluções competitivas. O Minas Sustentável foi interessante para a gente, que lá a gente ficou sabendo que todas as empresas precisavam de uma licença ambiental. É possível ser sustentável com uma empresa pequena de 5, 7 funcionários como a minha. Participar do Minas Sustentável é isso, a gente saber que tem uma estrutura grande e a gente pode participar dessa estrutura grande. Então a gente coloca no nosso site que a gente tem licença ambiental, que a gente faz parte do programa Minas Sustentável. Isso tudo é um valor agregado que a gente consegue. Até nas nossas propagandas a gente passa a fazer esse tipo de comentário com o cliente e a gente percebe que o cliente, às vezes ele paga até um pouco mais caro por uma empresa que cuida disso. Eu participo muito de concorrência pública e alguns órgãos só compram o seu móvel se o seu móvel for fabricado dentro de algumas normas e de forma sustentável. A FINEG me apresentou um levantamento da minha empresa, ela me fez uma série de perguntas, como que eu trabalhava e me apresentou um caderno de sugestões, um caderno muito bem feito, por sinal, dando umas diretrizes, o que eu deveria fazer. Eu produzo muito lixo de corto, madeira, né? O que eu fazia? Juntava tudo, colocava no fundo do loja e botava fogo. Hoje eu já não faço mais. Hoje, quando um órgão público me pede licença ambiental, eu apresento esse documento. E quem me ajudou a conseguir? A FINEG. Então a minha história com a FINEG é essa. Programa Minas Sustentável. A indústria mineira competitiva como nunca.